Hello everyone, eu sou o professor Newton Rocha, eu dou aulas de inglês focadas em conversação para todos os níveis. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com aulas de inglês, eu fiz intercâmbio quando jovem e morei em Seattle por algum tempo, nos Estados Unidos. Eu sou formado em Letras e Inglês pela UFMG e eu tenho mestrado em Literaturas de Língua Inglesa também pela UFMG. Já dei aula na Cultura Inglesa, no CCAA, em vários lugares, dei aula em colégio e nos últimos 10 anos eu me dedico a aulas particulares, individuais de inglês focadas em conversação. Então, além das minhas aulas de conversação para todos os níveis, eu também faço preparação para testes, como prova de mestrado e doutorado, provas como TOEFL, IELTS, TOEIC, CAI, FCE, entre outras. Eu tenho também cursos específicos de Business English e de inglês para viagens. Então, entre em contato e faça uma aula experimental gratuita. Thanks for watching, um grande abraço and let's study English! English English Obrigado.